Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E galera, finalmente eu posso falar que sim, eu aprendi a jogar essa bagaça desse FIFA Porque nesse FUT Champions, mano, nós estamos com um score de 11-1 Ou seja, nós jogamos 12 partidas e perdemos apenas uma E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo Sobre como você pode melhorar o seu score e como você pode melhorar a sua gameplay, beleza? Então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E só se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, beleza? Então deixa eu logo minimizar aqui a facecam Vou pegar o controle do console e vou mostrar para vocês, tá? Então tá aí como o Prata 1, chegamos aí ao Prata 1 Vamos ver aqui quantas partidas, né? Como que está a nossa tabelinha Cadê, cadê, cadê? Placadas de líder, não Tabela Então nós temos aí 18 partidas restantes Jogamos 12, vencemos 11 e perdemos apenas uma partida Deixa eu minimizar mais uma coisa aqui Vou minimizar a tela do console Para compartilhar com você o seguinte Algumas coisas bem importantes que me ajudaram pra caramba Então deixa eu ver, acho que você deve estar vendo aí Vou tirar, peraí que eu vou tirar a minha webcam Que eu sei que ela está atrapalhando também, ok? Então peraí, vamos lá Olha só, aqui nós temos a gravação dos jogos Ok? Então aqui eu tenho todos os jogos Está faltando organizar ainda Mas aqui nós temos as gravações dos jogos Isso, mano, ajuda, me ajuda a enxergar melhor como eu estou jogando Pô, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado E isso é muito importante Porque muitas vezes a galera quer descer o pau Quer falar do jogo Mas não olha como está jogando Isso faz muita diferença Também temos aqui uma planilha Vou minimizar novamente a minha facecam aqui, tá? Temos uma planilha onde eu anoto todos os resultados, ok? Então sim, se vocês quiserem Coloca lá nos comentários Eu quero a planilha que eu vou disponibilizar ela zerada Para você fazer download e começar a preencher Beleza? Então olha só, aqui eu tenho os 30 jogos Ok? E aí eu tenho aqui O de azul são os meus scores, tá? As minhas informações E de amarelo do meu adversário Então assim, eu perdi... Cadê, cadê, cadê? Um, dois, três Mano, eu perdi o terceiro jogo Para o Winnick Barcelos, tá? Eu anoto o ID do cara Porque como o pessoal fala muito Que a gente pega muito adversário repetido Eu consigo ver qual o jogo foi E aí eu consigo voltar, ver o replay Analisar melhor como que esse cara joga E até mesmo para ele poder saber Pô, quanto esse cara vai ser difícil Quanto esse cara vai ser mais tranquilo Para que eu possa me preparar mentalmente Olha o score que eu perdi para esse cara 6x0, certo? Porém, galera, o que que acontece? No primeiro tempo Vou botar a facecam agora Para ficar melhor Ok No primeiro tempo, né? O placar estava de 2x0 para o cara Eu, mano, não tenho o que fazer Eu tenho que ir para cima Eu tenho que tentar alguma coisa diferente Não estava dando para jogar A formação do cara estava me engolindo O cara jogava bem para caralho Meu time estava completamente morto Aquilo que a gente já sabe que acontece no FIFA E eu tentei várias coisas para poder tentar mudar Coloquei o time para trás Porque eu estava tomando muitas bolas nas costas E aí, tipo, com o time recuado, cara Com duas barrinhas Ainda assim, o meu time estava subindo E o cara estava enfiando bola nas costas Coloquei aquela formação bugada lá, né? A 4x4x2 E ali coloquei a abusar dos laterais Para ver se eu conseguia fechar a casinha Não deu certo Tentei ir para cima de vez Também não deu certo Enfim, eu tentei de tudo E simplesmente não rolou O cara venceu com muito mérito E aí, tipo, quanto mais você abre o seu time Maiores são os riscos Que você corre Então, tomei esse sacode aí E nesse momento a gente já pensa Pô, vou fazer o que, cara? Tomei de 6x0 Vou parar de jogar essa bosta Ou então o cara continua Se você continuar, mano Perder um jogo muito roubado Muito feio Essa é a primeira dica desse vídeo Para de jogar Vai jogar outro modo Vai jogar squad Vai jogar division Vai assistir um filme Vai assistir uma série Vai jogar bola Sei lá, mano Vai dar um passeio Vai comer alguma coisa Não continua Por quê? Cara, você já está completamente tiltado Completamente pilhado E vai continuar A tendência é que você Continue perdendo esses jogos Então, assim, esses três primeiros jogos Eu fiz Esses três primeiros jogos Eu fiz na sexta-feira Na parte da tarde Então, assim Tomei um sacode e parei Aí eu fui jogar sexta-feira À noite E aí, olha o placar 8x2 E, mano, dava para ter enfiado muito mais Dava para ter Colocado muito mais para dentro Eu tirei um pouquinho o pé Para dar uma aliviada E também estava meio saturado 8x2 é um placar muito grande E, tipo Porra Uma hora eu já não sabia jogar E outra hora eu já era O F2Tex da vida A gente sabe que Isso não acontece Então, assim É o jogo, cara É o jogo O que você tem que melhorar Aí já entra a segunda dica É o seu mindset Você precisa saber controlar o jogo Ao invés de deixar o jogo te controlar Porra Perdi uma partida Relaxa Calma Para de jogar E, quando você voltar Volta jogando Division Volta jogando Squad no Ultimate Você sabe que no Squad A probabilidade de você perder é grande Mas o foco é você treinar E dar aquela aquecida Para depois você ir para o FUT Champions Se você vai para o FUT Champions Direto Sem nenhum aquecimento Chances são de você tomar um novo sacode Beleza? Então, essas são algumas dicas A princípio Ok? Deixa eu fechar aqui a tela do computador Vou mostrar para vocês O meu time O time que a gente conseguiu Essa proeza Cadê, cadê, cadê? Elencos Ok, acho que dá para aumentar aqui Vai ficar bom Show de bola Ficou bom Então, olha só Temos ali o CR7 O Blanc O Mataus O Messi O Neymar Sobre o Blanc Eu vou trocar pelo SM É uma boa carta Mas, nesse momento do FIFA Já começa a ficar um pouquinho para baixo O Mataus, cara Eu, sinceramente Não tenho uma opinião formada Sobre o Mataus Por quê? Ele é um cara box to box Então, ele tanto defende Quanto ataca Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Mataus Vou colocar o Del Piero E aí, eu vou testar Para ver se, de repente Eu vou sentir falta dele ou não É uma carta bem mais cara Que o Del Piero Se eu vender ele agora Eu vou ter lucro Porque eu comprei ele bem mais barato Então, eu vou ter lucro E, depois Se eu precisar vender o Del Piero E comprar ele Para mim, não vai fazer tanta diferença Eu vou ficar ali Meio que empatado Eu quero mais testar Algumas cartas, tá? Neymar, Messi Não tenho o que falar Boas cartas O De Bruyne É uma carta boa Com 5 estrelas de perna ruim Faz bastante gol Porém, assim Não é uma unanimidade Então, o meu foco aqui É trazer o SM Como volante Colocar ali No lugar do Blanc O... O Cruyff E no lugar do Mataus O Eusebio Porém, eu vou precisar De uma grana para isso Eu tenho uma parte Que já está investida Mas eu preciso levantar o restante Lá atrás, cara Eu não tenho o que falar A melhor zaga Desse FIFA É o Desai Lee E o Ferdinand Em termos de Zaga Icon Para dar entrosamento E tal E tal Isso eu estou tirando Os totes fora O Zanetti Cara, para mim É sensacional Principalmente por causa Do entrosamento Com o Messi Eu não tenho pretensões De tirar o Messi Dali tão cedo E talvez uma carta Que eu preciso evoluir O Roberto Carlos Ok No banco, cara Eu tenho que dar um jeito Nesse banco aqui Trazer alguns caras Com 99 de pace Para poder entrar lá Nos acréscimos No finalzinho do segundo tempo Ou na prorrogação E fazer muita diferença Mas é... O time é esse É um bom time É um time muito bom É um time para quem joga muito O cara vai conseguir pegar Facilmente aí É um elite E de repente Até um top 100 Eu vi cara pegar top 100 Com um time muito mais humilde Do que esse Porém É mais uma questão de dedo Galera Aí não entra nem só A questão do jogo Tá? Uma questão de dedo E assim Nesses Nesses 12 jogos Que eu joguei Mano Teve muito handicap Teve muito delay A última partida Que eu ganhei Estava pesadíssima Estava muito pesada Eu fiz 2x0 2x0 Aí o cara foi lá Empatou E virou Aí porra Aí passa todo um filme Na cabeça da gente Pô mano Cheguei aqui Na última partida Que era o meu objetivo E tal E porra Estava ganhando de 2x0 E agora tomei E agora O que eu faço? Aí coloquei outra formação Coloquei a 4x2, 3x1 Para ver como o time ia se comportar Meu time tinha parado de defender Tinha parado de atacar Estava uma barata tonta Completa dentro do campo Eu tava na 4x2, 2x2 E aí eu coloquei a 4x2, 3x1 Com a 4x2, 2x2 Eu fiz 2x0 Então assim A tendência né Era continuar bem Só que aí o cara Colocou uma formação Mais agressiva Veio pra cima E eu acabei Não aguentando a pressão Pipoquei o cara fez 3x2 Fiz ali No finalzinho Eu empatei 3x3 Fomos pra prorrogação Aí na prorrogação Ele não aguentou Aí fizemos aí 5x3 E foi esse o resultado Muito delay Não tenho o que questionar Sobre isso Jogos muito pesados Handicap Absurdo E assim Como que eu lidei Com o handicap? Respirar fundo Tomar muita água E ball roll Pra tudo quanto é lado Mano Teve partida Que eu tipo assim Eu chutei O goleiro pegou Eu chutei A bola foi na trave Eu chutei A terceira seguida A bola foi pra fora Opa Pera aí Que tem alguma coisa De estranha acontecendo aqui Eu chutei com CR7 CR7 Tem que fazer o gol Mano Não tem jeito Tem que fazer o gol Então o que eu comecei a fazer? Mano Ball roll Pegava a bola Sentindo o contrário Da onde o marcador Do cara tava 2 ball roll E tocava a bola Depois fazia a mesma coisa 2 ball roll E esperava o cara movimentar E assim O cara abria espaço Quando o cara Quando o cara tá com o handicap E o cara não joga bem Não adianta Mais hora Menos hora Ele vai abrir espaço Você só tem que tomar cuidado Na marcação Se você der mole Na marcação Aí meu amigo Aí infelizmente Não tem jeito Se você for pra cima Desesperadamente Dá o bote Ficar dando bote A todo momento E essa dica E essa é uma outra dica Que é muito importante Evite cara Evite de ficar dando bote Porque na maioria Das vezes O bote vai te fazer Cometer falta Isolar a bola Cometer pênalti Uma bola Que já tava dominada No pé do seu jogador Você vai perder ela Então assim Evite Você A medida que você For pegando a manha Você vai entender A hora certa De dar o bote E a hora Só de aproximar Do cara Ou então Fazer aquela estratégia Vai ou não vai Vai ou não vai E fecha o passe Vai ou não vai E fecha o passe Pra induzir o cara A tocar De forma errada Ok No meu ponto de vista O que mais contribuiu Pra mim Chegar a esse resultado Que porra Pra mim é extremamente Expressivo Foi a defesa A defesa Tipo Eu melhorei 200% A minha defesa Ainda dou alguns moles E tal Mas evolui demais Antigamente Quando os caras Tavam na 4, 2, 3, 1 O maluco vinha tocando a bola Tá, tá, tá Quando eu assustava O cara tava dentro do meu gol E hoje isso não acontece mais Eu consigo cercar bem os espaços E Isso é muito interessante Formação A galera pergunta muito De Tática personalizada A formação que eu mais Tô gostando de jogar Nesse FIFA É a 4, 2, 2, 2 Ah, Lázaro Mas aí você vai jogar defensivo Porque você tem um bom time Pra sair Mano Olha isso Olha essa tática Pressão no erro do adversário Profundidade 8 Estilo ofensivo Equilibrado Extensão 5 Jogadores na área 7 Aí claro que eu coloco Os lateros Pra poder Ficar na defesa E aí eu coloco O blank Pra poder ficar na defesa E cobrir o centro Acho que tá até errado aqui Acho que tá até errado Acho que uma taus Não, tá os dois Cobrir o centro Mas o certo aqui Era o blank Ficar na defesa É assim que eu gosto De jogar Então quando eu lembro Eu conserto Essa porcaria ali E mano Não é sempre Que você vai ter que jogar Que você vai jogar Nessa formação Você tem que ser Inteligente E fazer a leitura Do jogo Mas cara Isso é diferente De tudo que a galera Mostra por aí Eu só vejo a galera Falando de jogar Aqui com 3 barrinhas Com 2 barrinhas Jogar recuado Cara Pra mim Pelo menos No meu consentimento Não fez efeito Posso não chegar A top 100 A elite Mas cara Pra fazer 11 barra 1 Não é fácil Eu te falo Que há muito tempo Eu venho tentando E assim Antes Eu ficava 5 barra 6 Quando chegava ali No décimo segundo No décimo primeiro jogo Eu tava 6 derrotas E 5 vitórias Quase sempre E assim É uma virada É um resultado Muito Muito Expressivo Por que que eu gravei esse vídeo Por que que eu quis falar isso Não só Em termos de conteúdo Pro canal Mas assim Um dos motivos Pelo qual eu parei De fazer live É porque a gameplay Não ajudava A gameplay Não era boa Então assim Cara Eu não quero ficar mostrando Pra galera Que eu fico tomando couro De qualquer um Passando vergonha Eu não queria isso Eu queria fazer lives Jogando contra a galera Bacana Jogando bem Jogando pra cima Ao invés de ficar Só tomando Taca E graças a esse resultado Essa já é A terceira semana Tá Que assim A gente tem o resultado Expressivo Dentro da Da WL Do footchampions Na semana retrasada Eu fiz 11 barra 2 Na semana passada Eu fiz 11 barra 2 E nessa semana 11 barra 1 Ou seja Um resultado Uma gameplay Bem consistente Bem consistente Mesmo Assim Pra mim tá Cara Tá show de bola Estou ali na Quinta divisão Não quero salvar Deixa eu quieto Vamos voltar Online Sim Acho que não dá pra ver Aqui do Division Rivals Mas eu estou na Quinta divisão Assim Bem próximo Da quarta divisão Porém tem muito Cara Bom Que cai de divisão Cara Você vê os caras Jogando com o time Muito ruim Mas você percebe Que a gameplay Do cara É absurdo O cara joga muito Então tem muita gente Que é boa Que é boa E que tá lá Nas divisões De baixo Porque o cara Tá fazendo Esses desafios Não sei Se eu vou conseguir Chegar aí De repente Na primeira Segunda divisão O nosso objetivo É pelo menos Terceira A gente tem que ir subindo Um degrau De cada vez Pra não se iludir Também Mas a nossa meta É isso daí Outra coisa Que me ajudou Bastante Foi o curso Do Alan Castelo Academia Castelo Eu deixei pra falar Bem no final Porque eu não quero Ficar fazendo Jabá o tempo todo No canal Eu quero fazer Com que o nosso canal Seja bem mais De conteúdo Do que De jabá Mas é claro Sempre vem aquela galera Perguntando Pô cara Tem alguma dica Você indica Fazer algum coach E no meu ponto de vista O que a gente tem De melhor hoje No mercado É sem nenhuma sombra De dúvidas Academia Castelo Porque é uma série De vídeos gravados Onde o Alan Castelo Proplayer Super conhecido Não sei se você conhece Se você não conhece Procura aí Alan com 2L E Castelo com 2L Alan Castelo O cara já foi campeão internacional Já foi campeão nacional Em diversas competições O cara joga pra caralho É um cara que a nível mundial Está completamente escondido Atrás do delay Se ele tivesse uma conexão Um pouco mais lisa Não tenho dúvida nenhuma Que estaria ali Brigando Pra poder Estar sempre Nos campeonatos mundiais E você percebe Na didática Do cara de ensinar Que o maluco Conhece demais Do jogo Beleza? Eu vou deixar nos cards E também na descrição Se você quiser conhecer Beleza? Igual eu estou falando Igual eu disse Não quero fazer um jabá Muito forçado Quero fazer um conteúdo Um pouco diferente Pra vocês Ok? Jabá Só no finalzinho E olhe lá Galera Eu vou ficando por aqui Tá muito contente Muito empolgado Pra trazer aí Mais conteúdo Pra gente no canal Espero que agora A gente consiga Engrenar Com uma gameplay Muito melhor Acho que Faz muita diferença Isso daí Porque Pô O cara ficar lá Só tomando sacode E jogando ao vivo Acho que não rola Mas você ganhando Algumas partidinhas Com uma gameplay melhor Aí sim É bem gostoso Da gente estar junto Então vamos trazer Bastante conteúdo Aí pro canal E quem sabe A gente volta Com as lives Também Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui